Olá pessoal, tudo bem? Então gente, hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo que se chama Loucas por batons. E essa tag foi criada pela Camila Coelho, né? E quem me taguiou foi Elizabeth Cantarelli. E tem muito tempo já, mas como eu falei pra vocês, eu tenho uma lista de amigas que me taguiaram. E é o seguinte, eu vou responder a tag Louca por batons, mas gente, eu não sou viciada em batom. Eu sou de época, sabe? Tem época que eu tô viciada em roupa, tem época que eu tô viciada em sapato, época que eu tô viciada em make. E depende da época. Mas, pessoal, eu não tenho muitos batons e vocês vão ficar de queixo caído ao saberem quantos batons eu tenho. É isso aí. Vamos lá começar. Primeira pergunta, quantos batons você tem? 15 batons, gente. Eu tenho 15 batons. Mas, é isso, eu tenho 15 batons. Pra mim é muito, mas eu sei que pra maioria de vocês isso é somente o que tá na necessaire, sem contar o que tá na penteadeira, né? Então, eu compro muito batom, mas eu dou muito pras pessoas. Eu vou deixando fechadinho, porque eu não gosto de abrir, ficar abrindo batons que eu não vou usar. Eu acho um desperdício. Número 2, com quantos anos você começou a usar batom? Ah, eu não me lembro. Deve ter sido com 12 anos, 12, 13 anos. Eu era pra frente, assim. Não tão pra frente, né? Mas eu sempre gostei de um batonzão vermelho. Qual batom você não vive sem? Eu acho que eu não ficaria sem um batom vermelho. Vou dar um exemplo. Esse batom da Kiko é um vermelho que eu gosto muito, tá vendo? Já tá acabando. E eu usei muito ele. Agora que eu dei uma folguinha pra ele. E esse batom da Kiko vermelho, eu uso muito, muito. Eu acho que batom vermelho, eu não ficaria sem, porque eu amo, amo, amo. Sou viciada em batom vermelho. Número 4, um batom pra arrasar. Gente, batom pra arrasar é um batom vermelho, né? Acabei de mostrar um aqui. Não é o meu batom favorito, mas é um batom que eu não fico sem, né? Último batom que você comprou. Último batom que eu comprei. Último batom que eu comprei foi esse daqui da Lancome. Ele é assim. Bem bonitinho, bem fofinho. E eu ainda não usei. Ele é um roxinho, mas um roxinho mais claro do que o Heroine da MAC. Eu vou passar ele aqui. Gente, tô até com dó, porque eu ainda nem usei. Vou passar ele pertinho do Heroine da MAC pra gente ver a diferença, tá? Ele é cremosinho e é mais clarinho. Tá vendo? Olha aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse aqui é o Heroine e esse daqui é o da Lancome. Deixa eu ver o nome dele. É o... Ele não tem nome. Ele é o 381B. 381B. É esse daqui, ó, gente. Então aí pra vocês compararem um batom que você arrependeu de ter comprado. Foi esse daqui da Kiko que eu comprei e eu não uso porque ele é muito claro pra mim. Acho que nem vai dar pra ver direito. Ele é muito, muito, muito claro. Então eu não uso. Tá vendo? Esse daqui. Eu... Não é que eu me arrependi de ter comprado porque eu paguei muito baratinho, mas é porque eu fico com dó de comprar as coisas e não usar, entendeu, gente? Então esse daqui é um batom que talvez eu tenha arrependido de ter comprado porque eu não uso. Um batom queridinho do momento. Gente, o meu queridinho do momento é esse da MAC. É o Heroine da MAC. Eu já... Vocês já cansaram de me ver em vídeos com ele, em fotos. É esse daqui, é esse roxo. E eu sou apaixonada por esse batom. Gente, apaixonada. Batom mais caro e mais barato. Gente, o mais caro foi esse daqui da Ester Lauder. Ele foi 29 euros. E ele é um cor de boca. É esse daqui, ó, gente. Já tinha até passado aqui na mão já. É esse daqui do meio, ó. Ele é um cor de boca lindo, lindo, lindo. E eu estou apaixonada por esse batom. Este da Ester Lauder. É o meu mais carinho. 29 euros. Eu comprei ele na Itália. E é um dos meus mais carinhos que eu tenho. E o mais barato, gente, o mais barato é da Kiko, né? Vamos supor, um da Kiko, esse daqui, que eu usei muito, 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 esse uva aqui. Eu paguei 2,90 euros. Então é um batom muito barato. E eu usei muito, muito, muito esse daqui. Já está na metade, já. Qual o seu batom desejado do momento? Eu quero comprar um da MAC. Eu não sei se o nome dele é Diva, mas é um batom vermelho, meio preto, sabe? Ele não é preto, ele é vermelho, mas é um que dá uma esfumadura preta. Você gosta, ama ou é viciada em batom? Então eu amo batom, mas não sou viciada. Agora, a última coisa é, mande um beijo para uma pessoa especial e diga um batom que te faz lembrar desta pessoa. Então um beijo para todos vocês que são apaixonadas por batons. E eu espero muito que vocês tenham gostado dos meus batons. Elizabeth, obrigada por ter me tagueado, por ter se lembrado de mim, me ter tagueado. Você viu, eu não tenho muitos batons que eu tenho. Eu gosto muito. Eu gostei muito de responder essa tag, de mostrar os meus batons. E eu espero muito que todos vocês tenham gostado. Eu não vou taguear ninguém, porque eu acho que já está todo mundo cheio de tag para responder. Um beijão, tchau, tchau e até o próximo vídeo.